Eu queria passar um vídeo rapidamente aí, eu acho que dá tempo ainda, um vídeo para a gente concluir. Obrigado. Eu queria só depois que recuperasse o tempo para eu concluir com o vídeo. Minha inteligência não existiu. A minha inteligência não existiu. Eu saí daqui na sexta-feira. Com a informação que tinha só 150 pessoas no acampamento, que estava tudo tranquilo, que não ia permitir que entrasse mais ônibus, que não ia permitir que juntasse mais ninguém, eu viajei para São Paulo na maior tranquilidade. E aconteceu o que aconteceu. E depois que aconteceu, aí você vai ver na rede social, que estava sendo convocada há mais de uma semana. Mas quando o senhor fala de inteligência, o senhor está falando do gabinete de segurança, da BIM, do gabinete de segurança institucional. Aqui nós temos inteligência do exército, nós temos inteligência do GSI, nós temos inteligência da BIM, nós temos inteligência da Maria, nós temos inteligência da aeronáutica. A verdade é que nenhuma dessas inteligências serviu para avisar ao presidente da república, ou seja, que poderia ter acontecido isso. Se eu soubesse na sexta-feira que viria 8 mil pessoas aqui, eu não teria saído de Brasília. Olha, o tempo já terminou, mas eu queria só porque demorou a entrar, senhora presidente, eu vou voltar esse assunto, porque tem o diálogo aqui do Gê Dias com o ministro Múcio, que na próxima sessão da CPMI, quinta-feira, eu quero resgatar com relação a esse vídeo, porque a questão está escandalosa, o festival de mentiras, para esconder a omissão do governo Lula no dia 8 de janeiro, que poderia ter evitado tudo o que aconteceu, mas deixou acontecer.